Põe a mão na minha alma, me acalma, me acalma Teu galo vai me trazer de volta Tanto tempo no escuro, tão frio e vazio Abre a janela e deixe entrar o ar, cure o sol na manhã Chega devagar e vem me mostrar o que eu quero Não quero esquecer, não quero lembrar, eu só quero Que você me dê abrigo, fica comigo Chega devagar e vem me mostrar o que eu quero Não quero esquecer, não quero lembrar, eu só quero Que você me dê abrigo, fica comigo E aí